olá pessoal bom dia pra vocês que hoje é sobre isso das plantas estou fazendo um vídeo pra vocês agora de manhã que eu estou fazendo café e eu fui eu inventei fazer um café aqui esses dias e os cafés e saiu super saboroso então eu vou passar pra vocês a dica e depois vocês manda aí um comentário para ver como que ficou o café de vocês ok então vou fazer o seguinte você vai usar um litro de água um litro de água tá depois você vai usar uma xícara de açúcar tá se você gosta do café endossado uma xícara de açúcar e depois você vai colocar três colheres de pó de café da marca da sua preferência bem cheia e meia já dentro da água tá quando você terminar de colocar o pó do café dentro da água junto já vai estar o açúcar se você assim preferir e mistura bem o café o do café e o açúcar dentro da água que foi colocada tá equivalente um litro de água ok depois você vai misturar o pó o açúcar e a água fria ainda do jeito que você colocou só que aí você vai esperar ele quando ele começar a viver você vai desligar aí você vai pegar a colher né cadê a colher você vai dar outra mexida assim do jeito que estou fazendo aqui mas como agora ele não começou a ferver então nós não vamos mexer nele no momento agora aí pessoal nós vamos depois usar esse se você tiver com a doença de preferência tá isso aqui é um quadrozinho que a gente usa aqui pra fazer o nosso cafézinho aqui mas eu tenho outro produto também diferente também tá então você vai fazer esse procedimento vai colocar o seu quadro em cima da garrafa e vai colocar a garrafa aqui tá procedimento não é difícil não ok então vamos esperar ele ferver e depois nós vamos é coar o mesmo e você vai ver tudo aqui como que vai ficar o café gente fica uma delícia e rapidinho o fogo tá no tamanho grande também não que rapidinho só não pode deixar ele subir até em cima quando ele começar a ferver aí você vai e desliga o fogo é o sabor ele fica excelente fica o sabor do próprio café porque quando você coloca o pó primeiro aqui esquenta a água não é igual tá não é igual você pede ainda um pouco da pureza do café aqui mas aqui não do jeito que que se encontra aqui você aproveita todo a pureza do café do pó do café e quando você acaba de coar o café você sente o verdadeiro sabor do café é uma dica simples que você que tem dificuldade pra fazer um café é fácil só que você não pode é virar a costa você tem que tá ali olhando como se fosse leite né pra pra que ela não derrame ela já está quase começando a ferver você vai ver que onde começar a ferver nós vamos fazer o procedimento que foi dito no começo muitas vezes a gente a gente acaba vivendo a vida inteira e às vezes não aprendemos né isso aqui é uma dica que foi feita eu herdei eu herdei isso aí do minha da minha avó minha avó ela quando era jovem ela fazia dessa forma né e é muito gostoso olá gente ó ele tá criando uma nuvem ao lado pode observar ele tá criando aí agora daqui a pouco desligar é o fogo e a gente vai dar outra mexida certo quando ele comer lá tá vendo agora vamos lá um dois três quatro cinco seis sete oito nove lá dez onze doze treze quatorze olha lá eu sou pb aí nós vamos agora é desligar desligamos ok aí nós vamos agora dá uma boa mexida uma boa mexida certo e com o auxílio de um pano para não esquentar você vai e e pp ferve põe aqui o seu café olha que pureza que ficou esse café tá vendo isso aí deixa dar um quadro primeiro deixa cair um pouquinho né aí depois você continua colocando novamente olha a cor do café isso aqui é porque é um livro de água que eu pus tá você pode fazer qualquer quantidade tá se você quiser colocar uma xícara você pode fazer o mesmo procedimento também você quer fazer muito aí você pode fazer é uma xícara para xícara depende da visita que você tem na sua casa pronto agora é só esperar né só esperar e ele coar e depois a gente vai tomar esse café gostoso e delicioso né que mesmo das plantas acabou de fazer hoje né pra vocês é fácil fácil não tem dificuldade nenhuma tá muito gostoso o café ele você pode escolher como eu falei da sua preferência o adoçado também você pode colocar da sua preferência mas depois você vai fazer um comentário né lá embaixo e vai falar pra mim como que saiu o seu café vai ficar muito gostoso mesmo muito gostoso esse café uma delícia de café que a gente faz aqui ok é isso aqui como eu falei pra vocês a minha mãe minha avó ela fazia esse café aqui e era maravilhoso muito gostoso tá hoje a gente faz café diferente né aqui ó como que sai agora vou mostrar pra vocês na xícara pra não demorar muito o vídeo agora vou mostrar pra vocês como que ficou o café olha que delícia de café presta bem atenção né não ficou nem fraco e nem forte ó se você quiser mais forte você pode colocar mais forte ok tá aí já só o conhecimento nascimento dentro das plantas aproveita dá um like e se inscreve no canal aí o café delicioso muito gostoso esse café é um sabor maravilhoso forte abraço fica com deus espero que você aprendeu um abraço a e aí vamos lá também vamos possibilitar um abraço a e aí um abraço e aí